Foi tão mágico o jeito que tomou O nosso amor, o nosso doce amor Foi um caio que bateu dentro da gente O nosso amor, o nosso incrível amor Tudo foi como num sonho O nosso amor, as coisas não têm tempo E é assim, assim é, e repeti tantas vezes É assim, assim é, é assim que acontece esse amor É tão simples que nem sei como explicar O nosso amor O nosso doce amor Vai ser bom, não importa o tempo que durar Quando for Será o melhor Tudo foi como num sonho O nosso amor, as coisas não têm tempo E é assim, assim é, e repeti tantas vezes É assim, assim é, é assim que acontece esse amor É assim, assim é, e repeti tantas vezes É assim, assim é, é assim que acontece esse amor É assim, assim é, e repeti tantas vezes 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 É assim, assim é, é assim que acontece esse amor É assim, assim é, e repeti tantas vezes Obrigado.